Você é o caixa eletrônico? Sim! E não tem conta no banco? Não! E onde conseguiu um cartão de banco? Eu não tenho cartão de banco! Então como tá tirando dinheiro de um caixa eletrônico? Os sons! Os sons? Os sons! Tá legal, estamos repetindo os sons! Mas não faço ideia do que os sons significam! Eu comecei a pensar se poderia tocar essa música com esses botões numerados, olha! Sim! Me leve para o porão, encha uns botes de queijo! O quê? Viu? Quatrocentas pratas! Santos balde de... Não seja mordido pelo tubarão! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, 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 ai! Ai, agora! Ai! Muita calma! Você tá suando! Senhora Netflix! Tu vai fazer um live action de One Piece! Live action! One Piece! Eu só quero ver como é que a senhora vai fazer uma série com mil episódios! Mil! Eu só te peço uma coisa do coração! Não! Nos decepção! Se você quiser o chute mais alto, vence! Ha! Vamos lá, hein! Ah! Vou mostrar minhas habilidades artísticas! Pá! Torço pelo verdão, hein! O resultado, então, foi eu e a Luís empatados em último lugar, o Biel em segundo e o Nicolas foi o peito de chute mais alto! Tchau, tchau!